Ele me ajuda o nome, não me interessa não Vamos falar do ver com que eu vi Vê se me esquece, sou novo, e se eu te ver de longe Vira a cara e finge o que não vi Mas eu não vou de ti Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem ver com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem ver com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Eu adoro demais, amor E é isso, batata gravações